Mas aí não deixa a bunda cair Dança da lá, dança a brinca A Gabi é e não quer mais dançar Ela não sabe, é regolar Ela só sabe e é chantar Vem cá Gabi, vem cá dançar Se você não dançar, a festa não vai continuar Vai, ela não quer dançar A tia tá rebolando, vai lá e vai cá Já parece que ele não quer mais parar E vai tomar a sopa proguesiva Para tudo que você está Oh 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 O meu bebeu, vem dançar Vem dançar comigo A Gabi não quer chegar e ela não quer dançar a pessoa vai quer continuar ô 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 Maniquinho, omelicão jogou na casa fez um bagunção ô Maniquinho, omelicão jogou na casa em bagunção ô 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 E a minha mocinha me agarrou pela perna Eu dei um grito pra ela que ia me matar Ah, 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 ah Tá sentada triste e não quer mais sambar Porque a festa vai até o dia carinha Ah, 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 ah Se eu nem cantar, no colo da tia Se eu nem cantar, no colo da tia E ficou, ele não quer uma larga E ficou, ele não quer uma larga Mura de lugar Modou de lugar a gali mudou mudou de lugar e fez uma linguinha e fez o lingon diz Isso Deus agrada Não agrada não Oh 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 Não aparece nenhuma neguinha da favela Inventar com ela Não tem mais para Are tentando Agora escondeu, atrás do sofá Sofá, 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 sofá E agora vai dar, agora vai tomar Um negocinho para esguiar